Galinha A galinha Bota ovos pela sala No banheiro e na cozinha Ela bota, bota, bota sem parar A galinha Magricela Bota ovos Sem parar A galinha Magricela É magrela de botar A galinha Magricela E bota um e bota dois E bota três A galinha Magricela Vira a campota e bota quatro de uma vez A galinha Magricela E bota três e bota cem e bota mil A galinha Magricela Bota ovo e bota a banca de Mandela do Brasil Eu conheço uma galinha A galinha da vizinha A vizinha magricela Depenada 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 A galinha Magricela Da vizinha Bota ovos pela sala No banheiro e na cozinha Ela bota, bota, bota sem parar A galinha A galinha Magricela Bota ovos sem parar A galinha Magricela É magrela de botar A galinha Magricela E bota um e bota dois e bota três A galinha A galinha Magricela Vira a campota e bota quatro de uma vez A galinha Magricela E bota três e bota cem e bota mil A galinha Magricela Bota ovo e bota a banca de mais bela do Brasil Bartolinho é um galo que vive bem feliz Quando o sol aparece Bartolinho canta assim Uuuu Não, Bartolinho! Essa é uma foca! Bartolinho é um galo que vive bem feliz Quando o sol aparece Bartolinho canta assim Quá, quá, quá! Não, Bartolinho! Esse é um pato! Bartolinho é um galo que vive bem feliz Quando o sol aparece Bartolinho canta assim Não, Bartolinho! Essa é uma ovelha! Bartolinho é um galo que vive bem feliz Quando o sol aparece Bartolinho canta assim Não, Bartolinho! Não, Bartolinho! Esse é um lobo! Bartolinho é um galo que vive bem feliz Quando o sol aparece Bartolinho canta assim Não, Bartolinho! Esse é um gato! Bartolinho é um galo que vive bem feliz Quando o sol aparece Bartolinho canta assim Não, Bartolinho! Não, Bartolinho! Esse é um cachorro! Bartolinho é um galo que vive bem feliz Quando o sol aparece Bartolinho canta assim Muito bem, Bartolinho! Muito bem! Muito bem! Muito bem! Muito bem! Muito bem! Muito bem! Coloca isso! Óh! Que te conheça Obrigado Eu tô conhecida Eu tô uma música Não, eu tô английetica E eu tô te���penete Eu tô te hungrimando Vou de passeio, vou de passeio Vou de passeio com meu carro barulhento E é brincadeira andar assim Pela cidade eu vou feliz O meu carro tem bocinha Parece divertida Muita gente cumprimenta Quando chego na esquina Furei o meu pneu Desincha a roda Meu carrinho que não para Muito menos ponsinhando Vou de passeio, vou de passeio Vou de passeio com meu carro barulhento E é brincadeira andar assim Pela cidade eu vou feliz Vou de passeio, vou de passeio Vou de passeio com meu carro barulhento E é brincadeira andar assim Pela cidade eu vou feliz Meu cavalo, meu bretão é tão bonzinho Trabalha muito e gosto muito dele Tudo que semeia a colheita Sem horários e sem preguiça Leva a gente na escola Leva a avó na sua loja Pra vender o queijo, o leite e a manteiga Tem um gostinho, a farriguinha Como a dona farinha Mais de todos tá fazendo ele o melhor Meu cavalo, meu bretão é tão bonzinho Trabalha muito e gosto muito dele Puxa o trator quando não liga Ele é tão forte, como é que pode? Leva a gente na escola Leva a avó na sua loja Pra vender o queijo, o leite e a manteiga Tem um gostinho, a farriguinha Como a dona farinha Mais de todos tá fazendo ele o melhor Meu cavalo, meu bretão é tão bonzinho Trabalha muito e gosto muito dele Se um dia ele ficar velhinho Vamos cuidar dele com carinho Leva a gente na escola Leva a avó na sua loja Pra vender o queijo, o leite e a manteiga Tem um gostinho, a farriguinha Como a dona farinha Mais de todos tá fazendo ele o melhor O papagaio Pepe é intrometido Um pouquinho falador Ele é muito espertinho Sempre entra na roda Quando não tem que falar Sobe a sua cabeça Tem penacho grande Deixa penteando, andando, vai E lhe dera de presente Aquele grande pente Pra se poder pentear Oi, meu Pepe Oi, meu Pepe Como é que vai? Como é que vai? Que delícia Vamos papar Vamos papar Oi, meu Pepe Oi, meu Pepe Como é que vai? Como é que vai? Que delícia Vamos papar Vamos papar O papagaio Pepe mora nesse canho Livre e muito tranquilão Muitas vezes no seu carro sai pela cidade Vai olhando sem parar Com tanto barulho E é distraído Pela rua se perdeu Mas falando num cantinho Com mais passarinhos Uma vizinha o ajou Oi, meu Pepe Oi, meu Pepe Como é que vai? Como é que vai? Que delícia Que delícia Vamos papar Vamos papar Oi, meu Pepe Oi, meu Pepe Como é que vai? Como é que vai? Que delícia Que delícia Vamos papar Vamos papar Um pinguim muito bonito Nadando chegou do polo Entrou num galinheiro para não ficar sozinho Ficaram todos olhando As galinhas e o galo Ao pinguim estrangeiro Que chegou tão arrumado Ele ficava com uma Andando ia com outra Ficava apaixonada das galinhas E brigavam Chegando no final da história Voltaram todas com o galo O pinguim era lindo Mas ele era muito frio A vida é assim mesmo Como foi no galinheiro Por isso o lindo bem fogoso É o primeiro Lembre-se da lição Pode acontecer Não importa o luxo Muito fogo tem que ter Um pinguim muito bonito Nadando chegou do polo Entrou num galinheiro Para não ficar sozinho Ficaram todos olhando As galinhas e o galo Ao pinguim estrangeiro Que chegou tão arrumado Ele fretava com uma Andando ia com outra Ficava apaixonada das galinhas E brigavam Chegando no final da história Voltaram todas com o galo O pinguim era lindo Mas ele era muito frio A vida é assim mesmo Como foi no galinheiro Por isso o lindo bem fogoso É o primeiro Lembre-se da lição Pode acontecer Não importa o luxo Muito fogo tem que ter Está rique, 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 rique Que te cuida Cuidado com o galo Peligroso Cadê minha galinha pataraça? A pataraça, a pataraça Cadê minha galinha pataraça? A pataraça não está Está no galinheiro Não está Está no limoeiro Não está Está botando ovos Não está Não está, não está, não está Cadê minha galinha pataraça? A pataraça, a pataraça Cadê minha galinha pataraça? A pataraça não está Cadê minha galinha pataraça? A pataraça, a pataraça Cadê minha galinha pataraça? A pataraça não está Está no meu balcão Não está Está no caminhão Não está Não está Não está, não está, não está Cadê minha galinha pataraça? A pataraça, a pataraça Cadê minha galinha pataraça? A pataraça não está Está com o encerro? Não está Tomando no celeiro? Não está Está no chiqueiro? Não está Não está, não está, não está Cadê minha galinha pataraça? A pataraça, a pataraça Cadê minha galinha pataraça? A pataraça não está Cadê minha galinha pataraça? A pataraça, a pataraça Cadê minha galinha pataraça? A pataraça não está Aqui está Oh! Olá, olá! O que é esse pajarão? Um pica-pau louco e uma passarinha Com uma gaita linda começam a dançar Um pica-pau louco e uma passarinha Com risco da gaita começam a dançar Um pica-pau louco e uma passarinha Com uma gaita linda começam a dançar Um pica-pau louco e uma passarinha Com risco da gaita começam a dançar Um pica-pau louco e uma passarinha Com risco da gaita começam a dançar Um pica-pau louco e uma passarinha Com risco da gaita começam a dançar Começa a gritar, aguita a passarinha, todos vamos dançar, e o pica-pau, começa a gritar. Um pica-pau, um louco e uma passarinha, com uma gaita linda, começam a dançar, e o pica-pau, um louco e uma passarinha, com o risco da gaita, começa a gritar. A gaita a passarinha, todos vamos dançar, e o pica-pau, começa a gritar. A gaita a passarinha, todos vamos dançar, e o pica-pau, começa a gritar. A gaita a passarinha, todos vamos dançar, e o pica-pau, começa a gritar. Os animais cantam cada um com seu estilo, alguns são muito grandes e fortes e outros pequenininhos. A vaca canta, a ovelha canta, o galo canta, e o pintinho. Os animais cantam cada um com seu estilo, alguns são muito grandes e fortes e outros pequenininhos. O peru canta, o peru canta, e o pato, o caro canta, e o cachorrinho. Os animais cantam cada um com seu estilo Alguns são muito grandes e fortes e outros pequenininhos O papagaio e a porquinha E o sapinho e o burinho Os animais cantam cada um com seu estilo Alguns são muito grandes e fortes e outros pequenininhos E assim cantam os animais na fazenda do Zenon De manhã e pela tarde e de noite Todos cantam O galho da fazenda já não quer madrugar E disse para a vaca, você vai cantar Muito cedo de manhã, antes que saia o sol Todo mundo acordava ouvindo essa canção Mu, 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 mu Oh, eu não quero madrugar No outro dia a vaca já não quis madrugar E disse para a ovelha a sua vez de cantar Muito cedo de manhã, antes que saia o sol Todo mundo acordava ouvindo essa canção Be, 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 be Eu não quero madrugar mais No outro dia o pato já não quis madrugar E disse pra galinha sua vez de cantar Muito cedo de manhã, antes que saia o sol Todo mundo acordava ouvindo essa canção Co-co-co-co, co-co-ro-co-co Eu não quero madrugar mais Ao outro dia o galo que já pôde descansar Disse aos seus amigos, vamos todos cantar Muito cedo de manhã, antes que saia o sol Todo mundo acordava ouvindo essa canção Dentro do Holy Heart Mou Mou Kiki co-co-ro-co-co Coa-coa e bebê co-co-ro-co-co Mou Mou Kiki co-co-ro-co-co Coa-coa e bebê co-co-ro-co-co Na fazenda os animais Cantam e dançam, é pura diversão A vaca loura, o pavão e sua esposa O papagaio, o pepe, a galinha, a bataraça Na fazenda os animais Cantam e dançam, é pura diversão Bartolinho e a porca, dona pança O galo e a pata e o cavalo, o pretão Embaixo do sol, alvoroço de animais Pela manhã e pela tarde Com alegria e diversão Na fazenda do Zenão Cantam e dançam, é só a canção Mu, mu, gui-quiriqui, oi, 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 qua, 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 prr, prr Oi, pepe, i, lu, lu, mu Embaixo do sol, alvoroço de animais Pela manhã e pela tarde Com alegria e diversão Na fazenda do Zenão Cantam e dançam essa canção Mu, mu, qui, 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 oi, oi Quá, 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 prr, prr Oi, pe, pe, i, lú, lú Mu! Com alegria e diversão Na fazenda do Zenão Cantam e dançam essa canção Com alegria e diversão Todos juntos, todo som Há alvoroço na fazenda do Zenão Meu amigo tem um galinheiro Com muitas galinhas E um galo cantor Que pelas manhãs cantava Cocorocorococó Cocorococó Um dia esse galo malandro Fez muito sucesso na televisão Cantando com muita alegria Cocorocorococó 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 O galo fez sucesso na televisão Cocorocorococó Cocorocorococó Do resto das galinhas Bartolinho nem pensou Meu amigo tem um galinha Com muitas galinhas E um galo cantor Que pelas manhãs cantava Cocorocorococó Cocorococóocó Cocorococóocó Um dia esse galo malandro Fez muito sucesso na televisão Cantando com muita alegria Cocorocorocorocorococó Cocorocorococó Cocorocorococó Cocorocorocorococó Cocorocorocorococó O carro fez sucesso na televisão Cocorocorocorococó Cocorocorocorocorococó No resto das galinhas Bartolinho nem pensou E um dia o galo malandro Cantando bem alto E um dia o galo malandro Sem voz ficou E agora ele está de volta Não há mais corococó Na televisão Cocorocorocorococó Cocorocorocorococó Cocorocorocorocorococó O galo está bem triste Ele perdeu a sua voz Cocorocorocorococó Cocorocorocorococó Com todas as galinhas Bartolinho ficou Cocorocorocorocorococó Cocorocorocorocorocorocorocor O galo está bem triste Ele perdeu a sua voz Cocorocorococó, cocorocorococó Com todas as galinhas Bartolinho ficou Cocorocorococó, cocorocorococó Com todas as galinhas Bartolinho ficou Simpresa! Lá no campo, há uma fazenda Com animais, sais, sais Especiais, sais, sais O cachorro, uau, uau E a galinha, cocorocó A vaca, mu, o pato, co, o sapo, cro, cro, cro Lá no campo, há uma fazenda Com animais, sais, sais Especiais, sais, sais O cachorro, uau, uau E a galinha, cocorocó A vaca, mu, o pato, co, o sapo, cro, cro, cro Lá no campo, há uma fazenda Com animais, sais, sais Especiais, sais, sais Com animais, sais, sais Especiais, sais, sais O cachorro, uau, uau E a galinha, cocorocó A vaca, mu, o pato, co, o sapo, cro, cro, cro Lá no campo, há uma fazenda Com animais, sais, sais Especiais, sais, sais O cachorro, uau, uau, e a galinha có, para có, a vaca, mú, o pato, com a e o sapo, cro, cro, cro. Lá no campo, há uma fazenda, com animais, azaz, especiais, azaz, o cachorro, uau, uau, e a galinha có, para có, a vaca, mú, o pato, com a e o sapo, cro, cro, cro. Lá no campo, há uma fazenda com animais, ai, ai, especiais, ai, ai O cachorro, uau, uau, e a galinha, co, 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 a vaca, morro, o pato, o coa e o sapo, cro, cro, cro A vaca, morro, o pato, o coa e o sapo, cro, cro, cro A vaca, morro, o pato, o coa e o sapo, cro, cro, cro Porquinha, porquinha, foi passear naquela fazenda e começa a cantar Oim, 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 oim Chega o patinho e começa a cantar Qua, 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 qua Porquinha, porquinha, foi passear Chega a vaquinha e começa a cantar Mu, 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 mu Porquinha, porquinha, foi passear Chega uma ovelha e começa a cantar Mu, 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 mu Porquinha, porquinha, foi passear Chega o seu galo e começa a cantar Quique, 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 quiri, quiri Porquinha, porquinha, foi passear Chega o papagaio e começa a cantar Porquinha, porquinha, chegou de passear Cansada e deitada E apagou Bem cedinho de manhã Quando vai sair o sol Todos juntos na fazenda Inventam uma canção Uh, uh, uh Quem canta é a vaca Com seu chapéu azul Có, có, có Diz a galinha falando alto Na varanda do amor E ouvi Os pintinhos amarelos São os que cantam assim Mê, mê, mê É a ovelha que ouvi Mãozela pula só em pé Quá, quá, quá Os patinhos na lagoa Começaram a cantar I, pi, pi Na ponta daquele galho Canta um roxinou feliz Pro, pro, pro Diz o sapo todo verde Que falava sem parar Oi, oi, oi Um porquinho divertido Cantando a mesma canção Quando cai o sol quentinho Todo mundo vai dormir Mas tem alguém que nessa noite Não para de cantar Uma história eu vou contar Que faz de um tempo aconteceu Quando fomos de passeio Na fazenda de Zenon Tinha tudo muita calma Mas um dia o caminhão Explodiu aquela roda Mas que barulho que arrumou Em sua porquinha chorou o bezerro Voou o pato O cão latiu Mugiu a vaca Bateu o cavalo E aquele galo só desmaiou O ouvia O oin, oi, oin O porquinha Um bezerro O pato O cachorro A vaca O cavalo O calo Que barulho arrumou E a história se termina E ninguém se esqueceu Como é que foi sucesso A fazenda de Zenon Na fazenda tem sossego Mas se tem um caminhão Tem que ter muito cuidado Que explode o bumbum Grito a porquinha Chorou o bezerro Voou o pato O cão batiu Muxiu a vaca Bateu o cavalo E aquele galo só desnaiou O bia, a porquinha O bezerro O pato, o cachorro A vaca, o cavalo O galo que barulho arrumou O bia, a porquinha O bezerro O pato, o cachorro A vaca, o cavalo O galo que barulho arrumou Sou ursinho de manhã E abraço o travesseiro Começo com um beijo da mamãe Logo sou um passarinho E vou cantar bonito Sou canguru e tenho que pular Mas eu não sou peixinho para água Eu preciso dessa música que mamãe sabe cantar Ao água, pato, 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 pato Bem molhado, também fico sem sapato Ao água, pato, 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 pato Nós nos temos que lavar Sempre nós vamos brincar Nunca antes de arrumar Ao água, pato, pato, pato Que é hora de nadar Sou ursinho de manhã E abraço o travesseiro Começo com um beijo da mamãe Logo sou um passarinho E vou cantar bonito Sou canguru e tenho que pular Mas eu não sou peixinho para água Eu preciso dessa música que mamãe sabe cantar Ao água, pato, 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 pato Bem molhado, também fico sem sapato Ao água, pato, 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 pato Nós nos temos que lavar Sempre nós vamos brincar Nunca antes de arrumar Ao água, pato, pato, pato Que é hora de nadar Ao água, pato, pato, pato Logo temos que jantar Que viva os noivos Que viva! Que viva! O peru e a perua vão se casar Felicidade vamos se desejar O peru e a perua vão se casar Felicidade vamos se desejar Ei, peru, vem pro moninho Venha a linha comigo Vem e seja meu marido Eu sou peru, caço contigo O peru e a perua vão se casar Felicidade vamos se desejar O peru e a perua vão se casar Felicidade vamos se desejar Ei, peru, vem pro moninho Venha a linha comigo Vem e seja meu marido Eu sou peru, caço contigo Eu sou peru, caço contigo O peru e a perua vão se casar O peru e a perua vão se casar Felicidade vamos se desejar Ei, peru, vem pro moninho Venha a linha comigo Vem e seja meu marido Eu sou peru, caço contigo Eu sou peru e a peru, caça contigo Eu sou peru, caço contigo Eu sou peru, caça contigo O peru e a perua vão se casar Felicidade vamos nos desejar O peru e a perua vão se casar Felicidade vamos nos desejar Ei peru vem pro muninho Venha alinhar comigo Vem e seja meu marido Eu sou peruca, sou contigo! Três porquinhos desobedientes A mamãe disse Que não foram longe de passeio Foram pra longe sem permissão Veio o lobo e comeu Um porquinho, um sapatinho De uma moldidinha só O rapinho ele tirou E safadinho, rapinho de ratinho Todos os passarinhos vão dançar! Passarinho quer dançar, o rabicho vai lançar Porque acaba de nascer Passarinho quer dançar, que tem canto pra cantar Alegria de viver Seu virginho quer abrir as asinhas, safadinho E o rabicho vai mexer Cheu, 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 cheu Joeelinho vai dobrar Dançadinho só pra ver Vamos voar! É dia de festa Dança sem parar E depois voar no azul Cruzar de norte a sul O céu e mar Passarinho quer dançar O rabicho balançar Porque acaba de nascer No sininho dançará Passarinho passará Alegria de viver Seu piquinho quer abrir As alzinhas sacudir E o rabicho remexer Tchup, 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 tchup Joelhinho vai dobrar Dois saltinhos só pra ver Vamos voar É dia de festa Dança sem parar E depois voar no azul Cruzar de norte a sul O céu e mar Passarinho quer dançar O rabicho balançar Porque acaba de nascer Tchup, 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 tchup Passarinho quer dançar Quer ter canto pra cantar Alegria de viver Tchup, 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 tchup Seu piquinho quer abrir As alzinhas sacudir E o rabicho vai mexer Tchup, 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 tchup Joelhinho vai dobrar Dançadinho só pra ver Vamos voar Todos os passarinhos Celebrando Vamos dançar Vamos dançar E agora Mais uma vez Passarinho quer dançar O rabicho balançar Porque acaba de nascer Tchup, 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 tchup Passarinho quer dançar Que até canto pra cantar Alegria de viver Tchup, 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 tchup Seu piquinho quer abrir As alzinhas sacudir E o rabicho vai mexer Tchup, 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 tchup Joelhinho vai dobrar Pensadinho só pra ver Vamos voar É dia de festa Dança sem parar Sem parar Se depois voar no azul Brutar de norte a sul O céu e mar É dia de festa Dança sem parar Se depois voar no azul Brutar de norte a sul O céu e mar É dia de festa Dança sem parar Se depois voar no azul Brutar de norte a sul O céu e mar É dia de festa Dança sem parar É dia de festa É dia de festa Dança sem parar